Boa tarde a todos aí, entramos ao vivo, meu, muito obrigado pela presença de vocês aí, hoje sem furacão, estou com o Ribas aqui, fala aí Ribas, beleza? Fala, fala TCE, beleza velho, bala turma, fomos surpreendidos por um ciclone bomba. Cara, que loucura velho, caiu tudo, a galera ficou esperando o sorteio e cara, putz, peço mil desculpas aí galera, foi um fenômeno não esperado aí e hoje vai... Na verdade foi o povo lá de cima querendo derrubar a nossa live, conseguiu. Não, vai dar tudo certo cara, então hoje galera, bem-vindos aí ao episódio 2 da nossa série Fotografia, Marketing e Pós-Produção, eu sou o Marcelo TCE, estou com o Ribas aqui, parceirão da Album, e a gente vai falar um pouquinho para vocês aí sobre a união desses três elementos, como eles fazem a diferença na carreira de um fotógrafo, né? Acho que a gente parou, Ribas, foi interrompido aí no finalzinho ali daquele conteúdo, deixo até do conteúdo da outra aula, da primeira aula, que eram os fundamentos básicos ali, né? Da pós-produção, o que a pós-produção influenciava no marketing, mas antes de retomar aqui, eu quero dar um respaldo para a galera sobre o sorteio, né? Vou mostrar aqui minha tela e como vai funcionar galera, o sorteio. O sorteio vai ser feito de dois álbuns hoje então, um deles era referente à terça-feira, então todo mundo que se cadastrou, todo mundo que se cadastrou na live passada, já vai estar no sorteio, eu vou deixar o link aqui nos comentários do sorteio de qualquer forma, se você quiser garantir que você está cadastrado, vai lá e se cadastra de novo, beleza? Beleza? E o link está na descrição, basta você se cadastrar nesse link que está na descrição, beleza? Para a gente poder começar então o nosso conteúdo. Galera, queria um feedback de vocês aí, se está tudo certo com o áudio, coloquem aqui na descrição. Eu estou acompanhando aqui no 3G no celular, cara, e está perfeito para mim. Está normal, né? Bacana, cara, choque de bola. Hoje sem a companhia do nosso amigo Ciclone. Como que vai funcionar para participar do sorteio do álbum? Você vai se cadastrar no link que eu coloquei nos comentários aqui, comentar a hashtag é o Bungo Image e no final da live a gente vai fazer o sorteio de 2 álbuns hoje, beleza? Hoje vocês têm sorte em dobro aí para ganhar, mas é válido 1 por pessoa, é claro, né? Não vale a mesma pessoa ganhar 2. Beleza? Então, galera, boa sorte a todos aí. Acho que a galera já está entrando. Deixa eu pedir uma ajuda para esse pessoal, Tessé, porque já que tem a oportunidade de mais de uma pessoa ganhar algo hoje, vamos pedir uma ajuda para o pessoal. Tem um botãozinho de compartilhar aí nesse vídeo para a galera mandar esse link para os amigos, para o grupo do WhatsApp. A gente vai entrar um pouquinho no Lightroom hoje, trazer 5 pontos de grande relevância para você sempre prestar atenção na pós-produção de sua imagem. Então, quanto mais gente tiver aqui, bom, vai ter mais possibilidade de outras pessoas serem beneficiadas e também aprender com a gente. Show, cara! Então, pegando esse gancho do Ribas, compartilha então esse conteúdo com seus amigos, deixa o joinha no canal também, que daí fica mais fácil até de você receber mais notificações do Album. E o YouTube é muito massa, que ele realmente entrega a notificação se você definir o lembrete também ali. O definir o lembrete, ele avisa de verdade, é muito massa. Beleza, galera? Tamo junto, bora então para o conteúdo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, recado rápido, quem está aqui com a gente e não está no grupo do Telegram, eu vou deixar o link do canal do Telegram do Album na descrição também. O canal do Telegram do Album, ele é um meio de você receber notificações do Album em tempo real. A gente sempre que tem alguma novidade, alguma coisa, alguma condição especial que a gente lança, os primeiros que vão receber são as pessoas que estão no Telegram. Então, lá é o canal de ter um contato e receber as últimas novidades frescas aí do Album, sem filtro. Então, bora lá. Episódio 2 da série Fotografia, Marketing e Pós-Produção. Só recapitulando o que a gente viu no episódio 1, o que era a pós-produção, por que a pós-produção influencia no marketing dos clientes. Então, isso foi abordado na aula 1 e a gente parou nesse tópico aqui de dicas práticas da pós-produção na fotografia. Então, Ribas, para a gente só emendar uma parte na outra, para quem perdeu, eu queria que você deixasse para a galera o checklist do que é necessário para quem é fotógrafo, está começando ou já é profissional, o que um fotógrafo precisa considerar na etapa de pós-produção? Então, Tessé, a gente, digamos, estava num papo tão legal nessa terça-feira, né, cara? A gente foi interrompida aí de uma maneira inesperada, mas a gente estava exatamente começando a mostrar esses pontos principais. Eu vou meio que trazer esses pontos principais de uma maneira mais tangível. Então, eu vou listar algumas coisas importantes que são de grande relevância para qualquer fotógrafo e, a partir disso, a gente vai falar do tratamento de imagem e mostrar mais cinco pontos que vão ser de grande relevância para que vocês prestem atenção e tragam mais, digamos, visual, mais brilho, mais atenção e muito mais, digamos, possibilidade de você ter uma venda elevada com relação àquela imagem ou àquelas imagens. Quando a gente pensa em pós-produção, vamos só lembrar de uma coisa. A gente está falando de tudo aquilo que é referente ao pós-click. Acabei de clicar, a pós-produção inicializa. E é de grande relevância que todos tenham em mente que o cuidado especial com isso é porque o trabalho ainda não acabou. Ou seja, você clicou, você fez um excelente trabalho, muitos fotógrafos tendem a achar ufa, cumpri tudo o que eu precisava. Eu vejo que cerca de 60% quase é ainda a pós-produção. Lembra? A fotografia é os 34%, a gente ainda tem 30% da seleção, mais 30% do tratamento. Mas o trabalho é ainda maior porque a gente está falando de importação, que digamos seria um primeiro ponto a se falar, o backup, a organização do seu material, o cuidado com esses materiais, a seleção correta dessas imagens, a filtragem, o tratamento, o retoque, caso necessário, junto ao Photoshop, os micro detalhes ainda junto ao Lightroom, a exportação, a aprovação junto ao Proof, por exemplo, da Album, a diagramação de um álbum, como por exemplo, usando o Design Box da Album, a entrega final junto à encadernadora. Então, a gente está falando de um mundo à parte, que se a gente não tiver uma gestão muito bem feita, a gente vai com certeza pisar na bola e lá na frente a gente vai ter um problema. Eu lembro que na terça-feira eu estava citando de um cliente que naquele dia tinha entrado em contato comigo, que era um cliente de 2015, e eu precisava de alguma maneira entregar esse material. Então, quais foram os fundamentos que me fizeram em cerca de 15, 20 minutos, ter já automaticamente o material comigo, e eu demorei mais cerca de 40 para poder reviver isso e subir o material para o Album Proof. O que acontece? Eu precisei ter, primeiro, organização, saber onde é que o material está, saber onde que eu tinha deixado, saber como pesquisar essa informação e não ficar perdido, seja no volume de HDs ou volume de arquivos que ainda tem, e principalmente, não decepcionar você ou o seu cliente com o não encontro desse material. Imagina que um cliente que não foi finalizado, mesmo que seja antigo e tudo mais, a gente não tem o que entregar. Isso é muito ruim para a nossa imagem, muito ruim para o nosso trabalho. Então, organização. Segundo ponto, paciência. Por que paciência? Porque os fotógrafos tendem a ser muito imediatistas, querem pegar o material agora e simplesmente começar a trabalhar no material que já foi clicado há semanas, mas tem que entregar amanhã, e aí quer já pegar o HD, plugou, quer importar e trabalhar. E aí fala, ah, o Lightro é lento, o Lightro é lento. Na verdade, a gente tem que ter a paciência de fazer uma boa importação. Então, eu vou tomar a liberdade já para poder compartilhar a minha tela. Me digam aí, por favor, se vocês já estão vendo a minha tela corretamente. Está aparecendo aí certinho, Marcelo? Sim. Ô, Ribas, antes da gente entrar na ferramenta, eu queria que a galera que está com papel e caneta na mão aí anotasse quais são as ferramentas que você recomenda eles considerarem ter. É, ter, tá? Uma listinha mesmo, e depois a gente entra na parte próxima. Deixa eu só concluir esse ponto, porque tem a ver com a aula passada e tem a ver com a paciência que eu estou falando, que é com relação à importação. Show. Aqui do lado direito, poucas pessoas se preocupam com isso, onde a gente está falando aqui de criar visualizações, no meu está em inglês, que é Build Previews. As pessoas simplesmente te deixam como mínimo. E o que vai acontecer? O Lightroom vai importar, as miniaturas vão aparecer, você vai ampliar uma foto. Quando você amplia uma foto nesse momento, é ali, aquela hora, naquele minuto que ele vai estar criando o que a gente chama de renderização do arquivo. E aí está, digamos, um monte de arquivos para ser criado, você está ampliando um a um, quer passar rapidamente, e aí entra processamento com memória RAM, com placa de vídeo, com tudo ao mesmo tempo, e seu computador fica lento. E por que entra a paciência? É simplesmente, troca para standard, que é padrão, ou se você tiver um pouco mais de necessidade de um zoom maior, para um para um, porque aí você deixa, provavelmente, de uma madrugada, de uma noite para amanhã, seu computador vai processar isso enquanto você não trabalha, e quando você iniciar, seu computador vai estar igual um foguete. Então, esse era o segundo ponto que eu precisava, digamos, estar mencionando, porque a partir do momento que a gente já tem, então, a organização e a paciência, a gente entra na parte de tecnologia. Que, no caso aqui, a gente está utilizando do Lightroom, e até listando essas ferramentas que são de grande importância. Hoje, eu sou um fotógrafo que eu busco ser conciso em volumes de ferramentas para que eu tenha o máximo de direcionamento, atenção e especialização nelas. Lightroom, na minha opinião, é essencial, tá? Não tem como hoje eu viver como um fotógrafo sem um Lightroom na minha mão. Ah, Ribas, eu tenho variações dele, tem outros parecidos, tudo bem, mas o que mais tem suporte, o que mais tem treinamento, o que mais tem, digamos, informação na internet é o Lightroom, e, em consequência, o Photoshop. Os concorrentes, digamos, deixem eles, digamos assim, presentes em sua vida, porém, vamos entender que Lightroom e Photoshop são essenciais. Terceiro ponto, um bom sistema operacional, no caso, seja o Windows ou o Mac, mas que esteja saudável. As pessoas abarrotam muito de informação, vários arquivos, vários dados, e aí deixam o computador lento, e aí, de novo, colocam sempre a culpa no software, tá? As câmeras estão evoluindo, os arquivos estão ficando maiores, os arquivos estão ficando mais pesados, os arquivos têm uma interpretação de maior potencial. O software precisa trabalhar, e para isso ele precisa ter espaço, memória RAM disponível para que isso trabalhe. Lightroom, Photoshop, num bom computador. E, a partir disso, eu tenho, já, de cara, dois softwares que façam praticamente tudo o que eu preciso. E aí, a partir disso, eu tenho mais duas ferramentas que, não somente eu testei, como eu presenciei, como eu validei no meu fluxo junto a tudo o que eu estou fazendo, que é o Album Proof e o Design Box. Esses, digamos, cinco itens, um bom computador, com Lightroom, Photoshop, Album Proof e Design Box, eu consigo fazer o que eu precisar nesse meio tempo. Ah, Ribas, mas aí eu preciso de um plugin. Eu acho que é uma coisa a mais. Ah, um Portraitor que vai fazer um tratamento de pele no Photoshop e no Lightroom. Eu acho que é um adendo para uma necessidade especial. Será que eu preciso do fotomecânico? Talvez, em determinadas horas eu uso ele para uma seleção mais ágil e imediatista. Mas ele tem algumas deficiências que eu acho que se a gente entrar aqui, a gente vai fugir um pouco do plano. Então, assim, de forma muito concisa, foquem naquilo que mais vai te dar retorno. Aprendam a essência daquilo que vai te dar mais possibilidade. E usem e abusem daquilo que te forneceram para que você tenha cada vez mais capacidade de fazer mais, melhor e menos tempo. Excelente. Então, galera, anotaram aí. Essa é a recomendação para você realmente fazer uma boa pós-produção. E realmente são poucas ferramentas que você precisa para poder fazer a pós-produção e com produtividade. Agora, acho que o ponto, depois de a gente dar esse checklist, Ribas, é um pouco para a prática, cara. Para a galera realmente... Vamos só colocar também o porquê que eu recomendo, digamos assim, ferramentas mais precisas e tudo mais. É querendo ou não, Marcelo, a gente tem uma visão hoje e um mercado muito populado com possibilidades de gastos desnecessários. É uma ferramenta que vai te dar alguma coisa que você paga uma mensalidade. A outra que vai te dar outra que você paga mensalidade. E quando a gente olha para aquilo que realmente a gente precisa estar investindo para o nosso negócio, como os sistemas da Album e como o próprio Lightroom e Photoshop, é um valor irrisório se a gente pensar em que isso vai te dar um retorno financeiro. Diferente de um Spotify, diferente de um YouTube Premium, diferente de um Netflix ou outras coisas que estão só, digamos, te trazendo um benefício, digamos, de curtição. O retorno real disso em dinheiro não existe. Então, quando a gente olha para o mercado e as pessoas falam Nossa, mas é muito caro o pacote do Lightroom e Photoshop. Eu lembro que em 2007 para 2008 eu comprei uma caixinha do Lightroom, uma caixinha do Photoshop. O produto era vendido ainda. Eu paguei cerca de R$2.600 no Photoshop e cerca de R$800 no Lightroom. Para o uso numa versão que durava cerca de um ano. Não quer dizer que o software deixava de funcionar. Mas ele tinha atualizações que eu tinha que pagar para atualizações. Hoje a gente tem por R$43,00 dois softwares e que dizem as más línguas que funcionam em até dois computadores. Então, ou seja, a gente tem que colocar ao ponto da letra, porque o investimento que você vai dar num Album Box, num Proof, num Lightroom, num Photoshop, isso aí se culmina em você disseminar esse valor nos custos que você tem para o seu cliente e fazer com que haja o retorno disso diante da produção que você vai ter. É sempre colocar os dois pesos na balança, né, cara? Colocar o investimento na ferramenta versus o seu custo. É simples, né? É bem isso mesmo. É simples. A gente tem que transferir a maneira, o custo de produção para a gente ter lucro. Se alguém tem um pouco de dúvida com relação a essa mecânica, eu recomendo muito ver um seriado que passa no YouTube totalmente gratuito, que é o Shark Tank, que é um bando de tubarões ali, com grandes empresários, dando dicas o tempo inteiro de empreendedorismo e 99% das perguntas é quanto que vale o seu produto, qual que é a sua margem de lucro, qual que é o seu custo. Então, se você tem um custo, você tem que embutir no seu serviço. Se esse serviço não está suprindo esse custo, você não pode, não deveria estar reclamando do valor que você está pagando, e sim embutindo isso para poder gerar um valor que realmente cubra os seus custos para que você venha a ter lucro, tá? É verdade. Com relação a essa parte, então, de pós-produção, e começando a listar esses pontos, que no caso eu digo que são cinco, de grande relevância, para que vocês tenham uma eficiência na pós-produção, eu vou começar procurando inicialmente as bordas da minha imagem. Então, Ribas, só para a galera entender, então, desculpa interromper. Então, agora a gente vai entrar no episódio dois mesmo, que é, galera, os pilares da pós-produção no Lightroom, e como, no final, o Ribas vai linkar, ou como isso pode ajudar no seu marketing. Então, esse é o conteúdo de hoje que a gente vai trazer para vocês. Show. Perfeito. Bora lá. Quando a gente começa a analisar uma imagem, eu sugiro muito que a gente comece a olhar cada vez mais para as bordas dela e para os elementos que compõem a nossa cena. Às vezes, certos pequenos elementos já são suficientes para a gente poder perceber, opa, tem alguma coisa me chamando atenção na imagem, e isso não está legal. Até a gente colocar isso em cena, a gente não tende a reparar. Outras coisas são muito chamativas. Vocês vão olhar para essa foto que está aparecendo. Está aparecendo aí para o pessoal já? Já, né? Isso. Vocês vão perceber que tem um resto de um poste aí, de uma cerca e tudo mais. Talvez esse seja um elemento de grande percepção, e que com um simples corte, uma ferramenta de corte, tecla R, eu rapidamente consigo eliminar isso da minha cena e eu tiro uma grande de uma distração. Agora, certos elementos não vão ser tão, digamos, fáceis da gente lidar. Aqui, por exemplo, nessa imagem, vocês vão perceber que eu tenho várias coisinhas, vários galhos saindo, e eu tenho dois que me incomodam um pouco mais, que, por exemplo, eu vou marcar aqui com um pincel preto para vocês enxergarem, mas eu tenho aqui do lado, esse item aqui do lado, aqui embaixo, esse item, cadê meu pincel? Esse item, e aqui um outro item que me chama a atenção. E repara, está tudo saindo da borda. Eu poderia falar até que eu teria esse aqui saindo também, que está mais claro, mas a gente já já vai falar de pontos de iluminação que vão estar entrando nisso também. Deixa eu só tirar aqui as informações que aparecem aqui, se de repente, para não popular de maneira errada. Então, a gente está falando de borda. Olha, as bordas da nossa imagem falam muito, e elas trazem muita distração. Tem uma bordazinha nessa foto que talvez nem todo mundo percebeu. E essa é saindo lá embaixo na foto. E repara, a mão dela tem informações de onde ela está colocando a mão, seja no bolso ou segurando a mão dele, e tem um simples dedo ali, e esse dedo não tem uma composição completa de toda a mão. Então, eu poderia estar eliminando esse dedo também, e dando cada vez mais potencial para essa foto. Com um simples corte, que normalmente as bordas resolvem com os cortes, eu conseguiria tirar esse dedo, recompor a minha imagem, às vezes trabalhar, e vocês vão lembrar de uma coisa de grande importância. Normalmente, quando você resolve um problema, pode ser que você crie outros problemas. Durante esse corte, eu não sei se vocês repararam, mas eu pensei, ah, vou tirar essa folhinha mais clara do lado esquerdo, tirei. Aí ficou a pontinha do dedo, tirei. Aí eu vou tirar essa curvinha que está aqui do lado esquerdo, fui lá e tirei. Quando eu tirei, pode ser que fique aqui o restolhozinho do botão. Então, vamos tirar o botão um pouquinho também. E aí cortar um pouquinho do boné, e eu reposiciono lá no boné. Então, tudo isso vai ser uma composição que você vai harmonicamente entendendo como que você vai lidar para que haja uma melhoria estética, e que isso atraia mais o olhar, e que o seu olhar não distraia. E o primeiro ponto, olhe para as bordas. O segundo ponto que eu posso, pode falar. Então, que massa, galera. Papel e caneta, eu acho que essas cinco dicas, elas realmente parecem detalhezinhos, mas vocês vão ver que no final das contas, é uma combinação de padrões que torna a foto muito mais limpa. É muito boa a ribasse. Ótimo. A segunda coisa que a gente pode lidar é o fato da gente estar pensando em formas geométricas ao longo das nossas imagens. Se você reparar nessa imagem, eu tenho eles até bem emoldurados num contraluz, num prédio e tudo mais. Mas eu tenho algumas formas que me incomodam em algumas partes da imagem. A imagem é muito ampla na sua horizontalidade, e os fios aqui do lado, eles formam triângulos que me chamam atenção. Eu tenho um meio fio que forma uma meia lua que me chama atenção. Eu tenho os quadrados até que formam um padrão das garagens lá atrás, mas não me incomoda tanto. Aqui também, com o corte, como eu estou lidando com bordas, eu poderia, às vezes, abrir o meu corte, pressionar a tecla X, e aqui eu já tiro metade dos problemas que eu tenho, e eu uso da recomposição para agora dar mais atenção e menos elemento. Aí você pode falar, ah, mas sobrou os fios que também formam certos quadrados, retângulos e tudo mais. Concordo. A ferramenta de remoção de manchas no Lightroom, ela tem uma eficiência. Eficiência é essa que você só tem que tomar cuidado para você não fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu vou pegar uma parte, clicar, segurar e arrastar, e repara, eu vou deixar entrar para dentro do prédio um pouco, para que o Lightroom identifique, e eu posso até clicar e arrastar, e encontrar exatamente o meiozinho certinho que eu quero para que haja remoção e que eu tenha uma boa eliminação desses fios. E aí eu poderia repetir aqui com cada um desses aqui, e aos poucos eliminando, opa, cliquei aqui no lugar errado, eu posso agora eliminando outras partes, outras partes, outras partes, e eu vou aos pouquinhos eliminando cada detalhe desse, para eu tirar distrações e tirar linhas que estão, digamos, desatraindo o meu olhar e não exatamente colocando o meu olhar onde que eu deveria. Então cada detalhezinho desse que vocês vão lidando é de grande importância para que vocês tenham ainda mais potencial em sua fotografia. Lembrando que formas geométricas vão estar em vários lugares. Essa imagem aqui, por exemplo, ela tem uma forma geométrica lá em cima, que no caso é uma atração. Por que é uma atração? Porque eu tenho uma diferença de tom de cor, eu tenho uma linha diagonal que atrai para a linha vertical que eu chego nela. Então a gente tem que pensar se realmente a gente está tendo formas geométricas que estão atraindo ou não o meu olhar. Quando a gente pensa além dessa parte, vocês vão reparar que, por exemplo, nessa imagem, apesar dela ter uma boa posicionamento do braço, com esse triângulo formando e tudo mais, eu tenho uma linha do lado esquerdo da foto que me tira um pouco de distração. Eu poderia levar para o Photoshop e tentar equalizar o tom, ou se você achar que deve, vamos ver como é que vai ficar a estrutura dessa foto, eu usar essa linha como um fator de corte para que eu tenha ela melhor posicionada e quem sabe até se essa imagem verticalmente não seria mais interessante até do que horizontal para que as coisas possam acontecer. Fala daquelas questões que vão e voltam, acabei de fazer um ajuste, criou uma borda que estranha aqui embaixo, eu posso agora tentar talvez ampliar um pouquinho ou reposicionar para criar agora uma sequência de um tom ali que me traga um pouco mais de informação e eu não fique algo faltando em uma determinada área. Prestem atenção para onde o seu olhar está indo. Poucas pessoas usam do potencial, por exemplo, da gente poder utilizar, na ferramenta de crop, inclusive, dos modos de visualização de overlay, que a tecla O vai me dando, que são elementos que vão me dando posicionamento em termos de design, seja a regra dos textos, triângulos invertidos, planos opostos e tudo mais, que vão te dar uma possibilidade de você posicionar o principal elemento da sua imagem no local certo, do jeito certo. Uma vez que você já entende dessas características, você começa agora a direcionar de uma maneira mais natural. Aos poucos, isso vai se tornando um pouco mais fluido na sua vida. Isso não fica, digamos, necessário tecnicamente para que você sempre acesse, nossa, eu tenho que sempre acessar aquele ponto para depois atingir outro objetivo e tudo mais. As coisas tornam-se mais fluidas durante tudo o que você está fazendo, ok? O terceiro ponto que a gente vai olhar e que tem a ver com tudo isso que a gente está fazendo, falando, tem a ver com os pontos de iluminação. Não é exatamente, por enquanto, o direcionamento do olhar, mas quando eu olho para uma imagem, e principalmente uma dica ninja é o seguinte, deixam as suas imagens em miniatura, porque às vezes elas menorzinhas, vocês conseguem ver para onde o olho está atraindo. Reparem que aqui, nessa imagem, eu vejo aqui um ponto de luz muito forte, nessa imagem eu vejo um ponto de luz muito forte, nessa imagem eu vejo um ponto de luz muito forte, assim como essa, assim como essa, assim como essa, assim como essa. Então eu vou identificando os pontos de luz, e aí eu vejo, será que esse ponto de luz deveria estar ali, ou eu precisaria retirar? Vamos pegar, por exemplo, essa imagem das montanhas, como é que está um ponto de luz muito forte. Repara, aquilo ali não é nem um terço da imagem, aquilo ali me representa, é menos de um terço da foto, e é o lugar que mais me atrai o olhar, sendo que a base inteira da imagem deveria estar sendo atraída para baixo. É verdade. Então eu preciso, de alguma forma, inverter essa situação. Vamos raciocinar, antes de começar a dar, digamos assim, um uso das ferramentas. As pessoas acham que tem que usar todas as ferramentas, mas vocês precisam entender o que a imagem precisa, conversar com ela, ela vai te retornar o problema, e você vai usar a ferramenta. Então eu acabei de falar, tem um ponto de luz muito forte lá. Seria muito fácil da minha vida pegar uma ferramenta de corte e querer eliminar, mas aí eu estaria perdendo muita informação na foto. Então diante disso, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente manter o meu corte, alta luz está me incomodando, então eu pego uma ferramenta mexendo nos realces, e eu diminuo para que eu traga menos dados naquela parte. Agora eu já tenho uma área mais equilibrada naquele ponto. Só que ainda está escuro na parte de baixo, eu não tenho dados suficientes para poder me atrair a atenção. Então eu posso aumentar as sombras, ou quem sabe um pouco das altas luzes, das exposições, voltar um pouquinho dos realces, e quem sabe dos brancos, para poder criar um equilíbrio. E repara só como é que a gente chama a atenção simplesmente equilibrando a minha cena. E aí a gente começa a direcionar melhor a estrutura. Outro exemplo que vocês podem ter, é quando eu tenho, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do tom de cor dessa foto, mas reparem do lado esquerdo da foto, como é que eu tenho vários pontinhos. Esses pontinhos, provavelmente ela está no restaurante, ele deve ser o bar, deve ter umas iluminações de pendentes e tudo mais, mas eu tenho uns padrões. Repara que essas seis bolinhas quase, são cinco, olha, duas, duas, mais uma atrás do cabelo dela. Essas luzes não me incomodam, porque elas seguem um padrão. Agora, e se eu tirar do lado, só essa bolinha aqui, olha, olha só como é que eu já crio uma relação de menos atração. E se eu tirar essa aqui também? Ponto. Eu tirei uma relação, reparem só, antes, depois, antes, depois, eu tiro uma distração e eu atraio o olhar para onde deveria. Olha lá para a moitinha de planta do outro lado, eu tenho alguns pontinhos que também poderiam tirar essas distrações e aqui rapidamente o Lightroom faz, porque é uma mistura de textura e ele não tem muito problema quanto a isso. Aqui ele buscou de uma área totalmente errada, basta arrastar e eu pulo para um local mais correto. Vamos só aumentar essa difusão. E aí está aí, olha, eu vou fazer um antes e depois para vocês compreenderem. Olha lá como é que eu tiro uma atenção de um olhar e eu atraio para onde eu deveria. Guardem isso para a vida. O ser humano, ele é como se fosse um inseto. O inseto, ele é atraído pelas luzes e nós somos atraídos pelos pontos de luz também. Se tem pontos de luz que nos atraem para onde não é o objeto principal, nós temos que, de alguma maneira, modificar a forma dessa luz para que nós sejamos atraídos para onde deveria. E aí que entra o direcionamento do olhar, que é o nosso quinto ponto, mas vamos entrar no quarto. O quarto ponto, Tessé, eu poderia falar que são as cores. Reparem só como que essa imagem, eu tenho um emaranhado de cores, saturação para tudo quanto é lado, papel picado para tudo quanto é lado, parede colorida, elementos em cima da cama, mas é uma composição, é um volume de dados que realmente me chama muito a atenção, mas que há um padrão de execução. Imagina que eu tivesse um único papelzinho desse vermelho voando, ele me chamaria a atenção. Então as cores, e para onde essas cores te direcionam, elas valem muito para que você tenha a atenção devida para o seu ambiente. E as cores falam mais do que os pontos luminosos em alguns casos. Por exemplo, imagina a situação, e não é um caso de sempre executarem dessa forma, é só uma ilustração. Você está fotografando um casamento, e aí o fotógrafo está lá, por exemplo, no altar, fotografando a noiva e o pai da noiva entrando. Então você tem um ponto preto e branco no final do corredor, e ao longo do corredor você tem as pessoas que estão acompanhando, que normalmente são as mulheres que gostam de ver a noiva entrando. Normalmente as mulheres estão com um vestido, normalmente extravagante, cores vermelho, verde, azul, roxo, amarelo, e assim por diante. Eu chamo de tias RGB. E aí você pensa, um monte de corzinha saturada e um pontinho preto e branco no final. Ou seja, as cores estão me distraindo. Se eu tiver uma ou outra cor, me distrai ainda mais. Se eu tiver várias, pode ser que se torne um padrão como essa imagem. Agora, se eu tenho uma distração, imagina se eu julgasse um preto e branco nessa foto. Repara, nessa mesma imagem, se eu julgar um preto e branco, eu tiro a informação de cores, e o meu olhar é atraído agora única e exclusivamente para a luz. Para onde o meu olhar vai? Para o preto e branco que está no final do corredor. Não quer dizer que vocês vão transformar todas as suas fotos de corredor com cores ao lado em preto e branco, mas é uma maneira de vocês visualizarem o que a gente pode ter para que vocês possam tirar a distração de um determinado tom para que haja uma melhoria nisso. Inclusive, é bom para vocês entenderem que o Lightron ele está com uma ferramenta nova dentro do pincel, do filtro radial e do filtro graduado que me permita, por exemplo, fazer uma marcação numa determinada área, que no caso ele está diminuindo a exposição, mas não é isso que eu quero. Eu vou pressionar a tecla O para eu ver onde é que está. O Shift O muda a cor da máscara para eu enxergar onde é que ele está passando. E aí, repara que eu tenho aqui um Range Mask, que é a máscara de intervalo, que eu vou mudar aqui para um determinado tom de cor. E eu pego esse conta-gotas e eu falo eu quero só trabalhar nessa faixa de cores. E pronto, ele já selecionou exatamente o casaco da garota. Beleza. Agora eu quero mudar esse casaco de cor. e a ferramenta nova está nesse rio, que é a matiz. E quando eu jogo para a esquerda ou para a direita, eu posso mudar o tom de cor daquela roupa. E você pode falar, não, Ribas, mas não pegou tudo. Não tem problema. É só segurar a tecla Shift, arrastar para pegar outras áreas, clicar em outras áreas para ir arrastando. E se por acaso não for suficiente, a gente pega o pincel com a nossa máscara automática. Deixa eu só diminuir aqui o meu pincel. Aqui. E aí eu vou passando para pegar os demais itens que vão ser suficientes para poder trocar o tom daquela roupa sem que eu influencie em mais nada além daquele tom. E aqui eu só citei esse ponto porque tem a ver com cores e para vocês entenderem que é possível agora através de uma ferramenta nova que foi lançada há cerca de semanas a gente trocar uma cor do objeto sem precisar ir para o Photoshop e aqui eu posso escolher bem dita cor que eu bem entender que eu vou conseguir fazer isso com tranquilidade sem precisar ir ao Photoshop coisa que antes era necessária. Tem muitas fotógrafas em Newborn que estão usando e abusando disso agora porque às vezes o... Como é que chama os acessórios em Newborn? Os props. Os props. Os props às vezes tem um tom às vezes não é o tom que ela gostaria então ela faz pequenos ajustes. Isso pode ajudar. Sensacional, velho. E dá um trabalhão fazer isso no Photoshop, cara. Né? Assim, não dá... Dá o mesmo... Dá menos trabalho, né? Você levar para o Photoshop e voltar, né? Com toda certeza. Então a gente já tem essa sequência e aí a gente entra para uma questão que a gente chama de direcionamento do olhar que é onde a gente vai atrair a pessoa com base na minha necessidade. Antes de falar da atração do olhar eu quero só voltar aqui nessa imagem e a gente perceber como é que também os tons de cores influenciam negativamente quando a gente faz falar da percepção da imagem. Aqui é uma imagem muito fria uma imagem que está trazendo elementos que não são, digamos compatíveis com a estrutura da foto. Inclusive eu tenho um brilho excessivo nela. Então eu poderia aumentar um pouquinho da exposição aumentar um pouco as sombras para trazer um pouco de dados lá atrás e diminuir os highlights para poder ter menos informação, digamos de exagero. Beleza. Mas a temperatura está muito ruim. Bom, eu poderia usar a blusa dela como um comparador de tom que é o nosso como se fosse um cinza de comparação e com o conta gotas eu clicar em cima da blusa dela e ele já traz uma atribuição. Só que essa atribuição às vezes ela é muito digamos drástica e aí eu não quero trabalhar nessa drasticidade toda eu quero tirar um pouco desse excesso de vermelho que entrou e eu quero tirar um pouco também desse excesso de equilíbrio de branco e fazer uma coisa mais próxima da minha realidade para poder trazer algo mais sutil. Posso até voltar aqui no automático e tentar aplicar na minha leitura recuperando os pontos chegando no resultado um pouquinho mais delicado. Olha como é que os tons de cor lá atrás também se brigam e aí a partir disso eu posso vincar dentro da minha saturação diminuir um pouco os vermelhos da foto que estão muito altos diminuir um pouco dos laranjas que estão muito altos dos amarelos que às vezes estão chamando a atenção voltar no meu equilíbrio de branco inserir outro tom e assim por dia a gente vai chegando em resultados que vocês vão dando melhorias com base na sua necessidade. Com relação ao direcionamento do olhar eu vou deixar uma dica que pouca gente sabe mas que pode nos atrair de uma maneira a utilizar a ferramenta de maneira simples. Nesse caso aqui eu vou só diminuir um pouco dos highlights lá atrás aumentar as minhas sombras e ao invés de eu pegar um filtro radial e fazer uma única marcação neles e tentar aumentar a minha luz o que pode gerar um halo de luz que não seja tão legal eu vou fazer de uma maneira diferente só que eu não vou só fazer de uma maneira diferente eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer de uma maneira rápida simples e prática e profissional ao invés ao invés de usar valores muito grandes ao invés de vocês usarem valores muito grandes eu vou inicialmente selecionar a minha ferramenta de exposição e colocar aqui 0,2% é muito pouquinho se eu fizer aqui vocês não vão nem reparar que está fazendo alguma coisa só que como eu fiz muito pouquinho eu preciso de fazer um outro e aí o que que acontece eu vou lá e clico em new em novo para eu fazer um outro aí eu tenho que clicar em novo para fazer um outro aí eu tenho que clicar em novo para fazer um outro aí você pode falar Ribas por que você não clica dentro e faz porque como existe a circunferência se eu passo o mouse por dentro eu não consigo criar ele me deixa só arrastar e aí eu teria que clicar fora fazer e arrastar clicar fora fazer e arrastar poderia ser uma possibilidade mas quase ninguém sabe que nessa barrinha aqui embaixo que é a nossa barrinha T que eu posso abrir e fechar ela tem aqui mostrar pinos de edição e aqui está sempre como sempre eu quero colocar como nunca e olha ele desaparece os pinos e agora eu posso passar o mouse ele não me mostra a mãozinha para poder arrastar e agora eu posso clicar e arrastar 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 e eu estou fazendo dezenas de pontinhos para poder fazer essa criação e por que que eu estou usando o filtro radial e eu não estou usando um pincel porque eu estou usando o filtro radial com féder com uma difusão bem alta e isso traz uma tranquilidade para ter suavidade na aplicação e diferente do pincel que está me trazendo às vezes uma falta de destreza na mão aqui eu estou trabalhando de uma maneira super fluida e trazendo ponto de atenção para onde eu quero como é que eu faço para voltar os pontinhos de uma maneira simples é só apertar a tecla H o H vem de hide de esconder então quando eu pego o hide olha o tanto de pontinho que eu fiz em 3, 4, 5 segundos direcionando o meu olhar para onde eu gostaria atraindo a atenção para o local onde eu quero sem criar a luz na minha imagem e claro depois disso eu poderia estar aumentando um pouquinho da exposição dando uma temperatura um pouco mais próxima criando uma base de contraste de atração para que minha imagem tenha mais atratividade mas olha só como é que eu ganho um ponto enorme de condução parecendo que é uma luz digamos rebatida refletida sem criar uma coisa muito forte em todo esse processo sensacional só recapitulando um ponto de grande importância para a gente não perder o que é deixa eu só voltar aqui para o meu skype então a gente está falando olhar para as bordas tomar cuidado com as formas geométricas que às vezes estão atraindo o seu olhar nos nossos olhos eles são atraídos por círculos por linhas por triângulos por quadrados verifique se por acaso isso está te atraindo os pontos de luz lembra nós somos insetos pontos de luz desnecessários as cores que às vezes estão chamando a atenção lembre sempre dessa cena você fotografando uma festa e de repente tem um extintor de incêndio vermelho do lado direito tenta eliminar isso seja removendo aquele extintor ou cortando aquele objeto as cores em si que vão estar direcionando e claro o direcionamento do olhar para que a gente tenha uma atração muito bem feita e que a gente chegue no resultado de maior excelência para que você tenha então agora unindo o que a gente falou na última aula que é a produção final de uma imagem ter uma relação profunda com a entrega do seu material e um marketing bem efetivado para que você tenha cada vez mais atração mais conquista e mais venda meu muito massa Ribas show de bola esses cinco pontos então foram são os pilares que você realmente consegue pegar uma imagem que era entre aspas média e transformar ela numa imagem excelente né cara e realmente a diferença de uma para outra ali com pequenos ajustes ela fica sensacional e exatamente o Ribas e como eu acho que não precisa nem falar a imagem fala por si só né cara então esse galera acredito eu que seja um dos grandes pulos do gato aí para você vender uma imagem e ter um portfólio todo alinhado né Ribas exatamente se a gente fizer um compreendimento do uso efetivo da ferramenta entender o que é para fazer saber o que fazer e usar as ferramentas corretas você está literalmente produzindo uma imagem selecionando o correto e chegando num cume de ter tudo o que você precisa agora para exibir e atrair o seu cliente não adianta a gente ter um trabalho digamos meia boca fazer um bom boca a boca mas não ter o que exibir e a gente pode ter uma excelente imagem e a pós-produção está faltando para que a gente tenha a atração dela vocês viram que certas imagens sem informação nenhuma sem dado nenhum ou as informações digamos fora do local a gente consegue atrair e chegar no resultado de maior excelência nossa sensacional cara só lembrando a gente tem ainda na série mais duas aulas terça e quinta da semana que vem a gente ainda vai voltar um pouquinho no Lightroom porque a gente vai falar do proof e a gente vai falar um pouco de exportação para que você tenha eficiência num arquivo digamos de menor tamanho mas de grande qualidade seja para você colocar para aprovação do seu cliente mas também para a publicação na mídia social e depois a gente vai voltar para o design box onde a gente vai falar também da exportação focando nessa parte de impressão para que você entenda que um arquivo de alto e um arquivo de baixo tem uma relação diferente para que você tenha uma finalização correta na entrega do produto final que você vendeu sensacional cara galera então ó esse era o conteúdo de hoje deixa aqui nos comentários se vocês curtiram esse passo a passo aqui dos pilares aí da da pós-produção e meu aproveitem implementem né Ribas acho que a gente passa aqui um conteúdo e uma dica que você pegou aqui já valeu a pena então para a gente ter compartilhado isso sabe o que eu vejo Marcelo é que eu acho que você já acompanha bastante tempo isso também mas eu vou no Edim Brasil em outros congressos desde 2008 mais ou menos e eu vejo sempre muita gente anotando 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 mas pouca gente colocando em prática então o seu caderninho de anotações é o melhor workshop que você pode ter na vida principalmente nesse período de quarentena que não dá para fazer workshop presencial então revisem coloquem em prática tendo dúvida me chama me aciona arroba Henrique Ribas lá também tem o meu whatsapp me aciona inclusive se você me permitir Marcelo você já deve ter passado por isso em algum momento seja algum ou já visto alguém estão entrando em contato falando que eu estou produzindo um evento produzindo alguma coisa produzindo qualquer coisa falando que é para confirmar via número de celular então eu não estou fazendo nada estão ligando usando o meu nome usando de outros fotógrafos porque esse mesmo número me ligou tentando captar meu número de whatsapp então cuidado com isso porque senão é mais um recurso de venda que vocês perdem por às vezes distração tá bom? Boa dica final aí galera então esse era o conteúdo de hoje fiquem ligados na próxima valeu e é Ribas bora então agora para o nosso super sorteio de dois álbuns ô Ribas enquanto eu vou fazendo sorteio dinâmica aqui cara você que é um cara que faz pós-produção para impressão tem muita gente Ribas que não não considera ter um álbum como produto para ser vendido cara por que que você acha que é importante a pessoa considerar a venda de álbuns vamos dando essa dica enquanto eu vou pegando aqui galera só relembrando antes do o Ribas dar essa dica quem não se cadastrou na página vou deixar aqui última chance para você se cadastrar hoje o sorteio vai ser fácil para 94 pessoas dois álbuns então fala aí Ribas qual que você acha que é a importância cara de ter primeira coisa que eu vejo hoje nessa questão toda é que a imagem está muito massificada o volume de imagens o clique seja por profissionais ou por qualquer pessoa as pessoas têm muito volume de imagens digitalmente um celular às vezes sai clicando a foto de um filho jogando futebol e é 200 300 fotos e a pessoa não vai estar lá colhendo qual foto que gostaria para quem sabe estar exibindo e tudo mais e uma busca futura para uma revisão fica até chato de fazer um bom álbum produzido se transforma num objeto de uma recordação de uma história imensurável eu tenho certeza que todo mundo pelo menos tem próxima minha idade 30, 35, 37 anos já passou algum momento da sua vida sentado no colo da avó do lado da mãe vendo um álbum de fotografia mas eu não me lembro de momento algum nesse período que eu já digamos estou mais maduro sentado do lado de alguém com um iPad tentando revisar fotos das antigas e tentando reviver uma memória porque não é tão tangível não tem um gosto de ver como é que era aquela época como é que era aquela situação e hoje a gente materializar um bom álbum com uma qualidade legal com uma diagramação legal com uma produção final isso vira uma relíquia eu particularmente gostaria muito de que meu filho tivesse meu álbum seja de casamento ou álbum dele de batismo para que ele use isso para posteridade e às vezes a gente ter o cuidado disso digitalmente para no futuro quem sabe alguém poder acessar é muito mais complicado então pensem sempre que a materialização desse produto vai trazer muitos frutos seja para que as pessoas recordem a sua marca vai estar lá outras pessoas podem ver e até mesmo para exibir para o seu cliente porque se um cliente chega para você e fala assim eu gostaria de um álbum claro que tamanho que você gostaria ele fala assim não sei que álbum qual é esse tamanho que você tem ah nós temos a possibilidade de ter um álbum 20 por 20 30 por 30 30 por 40 ela vai olhar para sua cara e falar assim qual que é esse tamanho ah o 20 por 20 é mais ou menos desse tamanho calma se você tivesse três mostruários sobre isso mostrando um em cima do outro o potencial o porquê de um 20 por 20 poderia ser às vezes um álbum infantil para um batizado uma coisa mais singela seja para um casamento um 30 por 30 ou um casamento digamos um 30 por 40 um 40 por 45 e o impacto que isso traz a venda se torna materializada muitas vezes as pessoas querem em uma venda sair com um produto na mão e às vezes só o artigo digital não te traz essa percepção de que há algo sendo entregue então pensem bem nisso eu acho que os fotógrafos que se entreguem só digital hoje revisam porque vocês têm a chance inclusive de pegar o material digital que foi entregue e numa quarentena dessa que um momento às vezes até de clique está um pouco complicado vocês revisarem fazer uma edição fazer uma seleção jogar num design box já fazer toda a produção de um álbum e entregar para aprovação do seu cliente que inclusive pelo design box dá para fazer isso para vocês falarem olha lembra daquele evento seu eu fiz um álbum especial esse aqui é a diagramação o que você acha? a conquista digamos do emocional é tão grande que é possível vocês terem lucros num momento desse de algo que vocês nem esperavam digamos de fazer agora meu sensacional galera eu acho que o Ribas ele deu não só não falou só da importância mas também deu um pouquinho de venda para vocês aí acho que vocês pegaram do como apresentar isso para o cliente é importante ter o negócio na mão foi tema e conversa que eu tive com vários fotógrafos já e é um padrão vocês percebem quem tem o portfólio na mão para apresentar vende quem não tem não vende e vender o álbum na maioria das vezes pode significar o dobro do faturamento você cobrou X o álbum você consegue fazer 2X isso é fato não sou eu que estou falando é a prática e alguns fotógrafos que vieram aqui comigo já compartilharam isso por que eu estou falando isso se você olhar em termos de percentual o percentual de fotógrafos que estão em destaque hoje e que não entregam álbuns é infinitamente menor do que aqueles que estão entregando algo materializado então pense nisso porque deve ter alguma coisa do porquê também de estar um álbum embutido nisso tudo aí para você ter algo finalizado e só para finalizar e deixar você fazer o sorteio o Valdir André dos Santos está perguntando qual o arquivo para enviar para impressão com o intuito de fazer exposição vamos deixar falar isso no último item na quinta-feira que vem então eu quero você aqui comigo Valdir que a gente vai falar de exportação para impressão e vai ter a ver com exposição com fine art com álbum e tudo mais e a gente materializa isso junto beleza? show muito massa por que que o Riba sabe por que que eu te perguntei isso cara porque a gente está fazendo um movimento muito massa para ajudar os fotógrafos nessa quarentena fizemos vários mas eu queria antes da gente chegou a lista do sorteio para mim agora mas antes da gente entrar ali no sorteio eu quero pedir a licença poética para vocês aqui e a permissão de mostrar o movimento que a Album está fazendo para realmente ajudar os fotógrafos a faturarem preto no branco e tenho certeza que muita gente que está aqui assistindo é cliente da Album ou se não é cliente da Album eu vou mostrar dois links agora para vocês que são as campanhas que estão rodando aqui que são muito interessantes cara muito 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 interessantes a primeira delas que eu vou mostrar é especial para quem já é cliente quer renovar que é uma parceria que a gente fez com a Blackhold Ribas você deve conhecer a Blackhold que ela vou mostrar aqui na tela para vocês deixa eu compartilhar rapidamente que é uma parceria onde você renova o seu ProSite renova o seu ProSite ou assina o ProSite no plano Pro e ganha uma alça dupla ou uma Baghold por que eu estou mostrando essa campanha antes porque a Baghold que é essa daqui ela termina na sexta-feira a gente tem algumas unidades ainda e a gente decidiu que ela termina na sexta-feira então se você está com um plano para renovar ou se você ainda não tem o Album ProSite cara essa é uma ótima oportunidade porque só o valor do brinde já paga o anual e se você aproveitar essa oportunidade além de levar de brinde essa bolsa você leva um álbum de brinde é isso mesmo é uma bolsa mais um álbum ou a alça dupla mais um álbum ao assinar o ProSite no plano Pro beleza? então essa é uma oportunidade muito, muito massa que vale super a pena e eu vou deixar o link para vocês aqui opa peraí que eu deixei o link errado deixei o link da outra vou colocar o link esse é o link que está aqui na tela se você já é cliente está no mensal você pode adquirir essa oferta e aí a gente para de cobrar o seu mensal você vai comprar o anual que é 708 reais e pode dividir até 12 vezes no cartão de crédito beleza? então é para quem se compromete 12 meses extra com a gente se você já tem um plano rodando é bem simples ah, tenho 6 meses posso comprar 12 meses extras e aproveitar? posso fazer isso você vai ganhar a bolsa ou a alça você decide e aí você ainda leva um álbum de brinde isso vale muito a pena se você fizer as contas aí rapidamente você já vai apertar o botão aqui e vai aproveitar porque vale super a pena e para você que não é cliente da Album ainda e está assistindo a live eu vou mostrar um outro link que é um plano que a gente preparou para as pessoas que estão entrando no Album tem conta gratuita e não deram aquele passo de montar o site ao assinar o Album ProSite por esse link ou seja 29 por mês ou o anual você ganha esse álbum aqui beleza? você ganha esse álbum deixa eu colocar para você no plano na campanha que você ganha a bag e a alça somente plano anual tá o comprometimento anual esse link que eu coloquei agora que você pode aproveitar no mensal e ganhar o álbum é isso mesmo você pode assinar por 29 e ganhar o álbum por mês beleza? recado dado galera então ó deixei os links aqui vou colocar ali no no Telegram também tá os links das campanhas principalmente porque termina na sexta-feira a bolsa e depois a gente não sabe o que vai acontecer a Blackhold teve um uma overprodução aí Ribas foi muito louco cara galera curte a promoção e Album quando faz campanha cara a Blackhold acho que agradeceu aí e foi muito legal porque ajudou todo mundo tá então galera agora vamos pro sorteio vou colocar aqui na minha tela a lista e vou passar pra vocês verem os nomes beleza então vou colocar aqui os nomes e aí vocês vão ver quem se cadastrou vamos lá olha lá rapaz é o Petroco sem presente Petroco tá aqui Dani Corrêa será que é o Dani Corrêa? vamos lá ó e cara uma galera hein Ribas porra isso tá grande opa meu Deus será que ele exportou a lista certa? não acaba mais infinito pegou a base do álbum 178 pessoas eu tenho uma coisa certa aqui Ribas de 178 76 estão fora então galera é só temos o sorteio é feito pra quem tá aqui ao vivo então galera se você se você não entrou pro sorteio você perdeu hoje é 2 e quem entrou só pro sorteio tem uma uma boa e uma má notícia a boa notícia é que você pode até ganhar mas a má notícia é que você não viu um conteúdo muito massa é é nessas horas que a gente difere os homens dos meninos é isso aí ó só quer só quer ganhar mas não quer ralar é do primeiro que é o número 2 até o número 178 vamos lá vamos colocar na tela aqui imagens vamos lá então sorteador o número 2 ao ó sortear dois números entre o 2 e o 178 então são dois álbuns então bora lá então os números sorteados foram 141 e 118 vamos ver quem são o número 141 tan 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 opa ó Guilherme F. Costa será que o Guilherme tá aqui? Guilherme? Guilherme se manifeste? se manifeste fala assim estou aqui digita assim um monte de comentário estou aqui uns 10 assim pra gente ver você e o outro número foi 118 então deixa eu mostrar quem foi o 118 118 Lucas Lucas Fauti Balbino Lucas e Guilherme se manifestem estou aqui você digita aqui Lucas e Guilherme digitem estou aqui e a gente vai dar vamos dar um um super colocar um timer 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos o Ribas vai contar então o Ribas vai ser o homem do cronômetro vamos lá 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 já era novamente agora é só 5 segundos 60 e 134 número 60 Carla Durante Carla olha só ela participou do nosso workshop ela é meu Carla que pena Carla acho que você não está assistindo a gente senão você já ia dar um grito aí eu acho que não está assistindo a gente pegamos no pulo Ribas Carla e quem mais? 134 vamos ver o 134 agora 134 Bosco Amaral olha meu aluno meu querido Bosco então aluno Bosco do Ribas levanta a mão pelo amor de Deus tem um gestante de fotografia falando que sou eu estou aqui mas eu não sei quem que é esse gestante de fotografia é o nome do perfil do YouTube eu acho que foi um dos caras que perderam o sorteio Ribas ele entrou depois o nome é o Lucas Parra é o Lucas então vamos dar o álbum para ele Ribas pelo delay é justo é justo é justo então beleza qual que era o número do Lucas que eu não lembro agora não lembro mas o da Carla pode ir para o Lucas né deixa eu pegar o Lucas aqui vamos achar esse Lucas o Bosco o Bosco não apareceu é esse aqui Lucas você é esse fala que sim então Lucas esse Lucas aqui ganhou foi eu 118 eu lembro então beleza vou colocar nos comentários aqui esse Lucas aqui é o cara que ganhou beleza ganhador 1 parabéns Lucas parabéns Lucas e o Bosco não apareceu partiu para o próximo então vamos para o próximo mais um Lucas instruções chama no nosso inbox do Facebook da Album espero que você seja cliente da Album também né se você não for já cria uma conta grátis lá você vai precisar de tudo isso para poder receber o álbum fechou uma coisa legal até já que você comentou sobre a conta grátis pouca gente sabe é que tem cara praticamente todos os recursos da conta pró estão lá na conta grátis e dá para você entender tudo aquilo que a Album é capaz então se você não cadastra ainda corre cadastra porque brother você está perdendo uma solução incrível de site proof design box muita coisa ali que pode estar facilitando a sua vida você está perdendo mas é isso mesmo quem não tem conta grátis está perdendo tempo está perdendo muito tempo e dinheiro também então mais um número último sorteio aqui galera 166 166 vamos ver quem é o Felizardo espero que esteja aqui com a gente 166 William ixi Maria aí ferrou hein cara William a galera está discutindo de um delay o delay não é culpa nossa não gente o delay é da plataforma e o Lucas já foi identificado já roda a fita aí já ganhou já passamos para o próximo já William 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 ele só digitou William aí fica difícil eu acho que o delay também eu acho que o delay agora que passou lá o bolso acabou de aparecer falando que está aí é mas aí já foi né cara aí já foi o próximo já pois é então vamos lá William vamos para o próximo galera William não está na live se você tem dúvida de delay clica no ao vivo ali ó clica no botão ao vivo que daí você consegue ver certinho o delay é porque você deve estar rodando o vídeo que não está ao vivo então clica no botão ao vivo que daí vai dar tudo certo o Bosco já foi infelizmente o Bosco perdeu galera então vamos lá para o próximo vamos para o próximo número 95 95 galera 95 então vamos lá Vanderlei Fernandes Leal Júnior se o Vanderlei não tiver vamos dar para o Bosco o que você acha porque ele está aí chorando até eu acho super justo se o Vanderlei não responder é do Bosco o álbum quer aluno do Ribas se o aluno do Ribas está ganho vamos ver se o Vanderlei aparece aí show Vanderlei Vanderlei apareça se manifeste senão o Bosco vai ganhar Bosco a hora que você falou já tinha rodado já tinha ido a gente dá 30 segundos e já tinha ido por isso que você não tem Vanderlei é isso aí Bosco Amaral então Bosco Amaral Bosco Bosco é cliente é aluno do Ribas é isso aí Bosco Amaral é o ganhador número 2 do nosso sorteio parabéns Bosco agradece o Ribas aí e que você foi o segundo sorteado de hoje ó vai lá Facebook lá no Facebook Album Brasil chama a gente lá para resgatar o seu álbum fechou é galera é de novo tá o Bosco ele estava ali desde o começo ele fez um comentário no começo da live então por isso que eu me sugerei ele estar aqui beleza é é isso aí cara de novo se você não ganhou se você não ganhou fica tranquilo acompanha a gente acompanha os conteúdos com a gente que vai ter sorteio na próxima semana terça e quinta não fica chateado fique feliz porque é uma parceria muito massa que a Goemage facilitou para a gente e o importante daqui na Ribas só para deixar claro a gente está aqui pelo conteúdo o sorteio é um extra aí para ajudar um adendo que vai trazer benefícios para as pessoas é isso aí eu vou ver se eu trago vamos fazer o seguinte eu tenho um plugin para o Lightroom que ele chama Skin Check quem é meu aluno no Ninja já tem na terça-feira quem tiver aí eu também vou sortear um plugin para a galera e vem te colocar isso na roda pô que massa cara então beleza então galera além do sorteio da Goemage do álbum a semana que vem vai ter o plugin do Lightroom do Ribas tamo junto valeu obrigado pela presença Lucas Bosco chama a gente lá Album Brasil até a próxima falou valeu Ribas valeu